em Jesus, em Jesus, em Jesus. Louvado seja o nome do nosso senhor Jesus, dezenove horas mais quarenta e dois minutos desta terça-feira, hoje dezesseis de novembro dois mil e vinte e um. Nós estamos chegando com o nosso pré-culto, o momento que antecede o culto desta noite e o pregador que no caso conduzirá o culto da noite, ele passa aqui e conversa um pouco conosco, nós vamos conversar com o pastor, mas antes nós pedimos a você, nosso querido irmão, nossa querida irmã, amigo, amiga, você que está nos acompanhando, você nos ouvindo pela rádio Manaim, a você que está nos ouvindo pela TV Web Manaim especial, a você que está nos acompanhando pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós pedimos a você para que nos ajude a alcançar mais vidas através das nossas redes sociais, você pode aí copiar o link desse vídeo e colar aí nos grupos de WhatsApp, colocar aquela pessoa que você está orando, mande pra ela, você pode também postar na sua timeline do Facebook e mais vidas serão alcançadas pelo evangelho eterno. Aqui estamos hoje mais uma vez com o pregador desta noite, nosso querido pastor Marcelo Vilela, da Igreja Cristã Maranata, está pastor na Igreja Cristã Maranata de Cambori dois, pastor Marcelo, mais uma vez, alegria de estar recebendo o senhor aqui conosco, a paz do senhor Jesus. Paz do senhor Elias, paz do senhor aos nossos queridos irmãos, ouvintes, pra nós também, um momento de alegria, estarmos aqui, mais uma oportunidade, não é verdade? Maravilha, louvado seja o nome do nosso senhor Jesus. Nesse final de semana tivemos seminário, né? Nosso querido pastor Marcelo Vilela, que quando esteve aqui, disse que teve uma experiência de sua conversão, foi no Manaim, né pastor? Seu contor, né? Que teve, inclusive foi batizado com o Espírito Santo e ainda mais, teve uma visão maravilhosa, né? Daquele momento ali, inclusive como pregador daquele momento ali, foi maravilhoso. Pastor, o senhor subiu, né? Nesse final de semana, eh, pro seminário, né? Conta pra gente como é que foi o seminário, né? Nós que falamos agora aqui dessa conversão do senhor, inclusive o senhor era jovem, né? É. Tivemos também a participação de muitos jovens lá, foi maravilhoso, né? Foi muito bom, nós tivemos uma população muito boa, né? Uma quantidade de irmãos presente, as aulas foram extraordinárias, as aulas, aulas, apesar de serem aulas curtas, né? Mas o objetivo ali é transmitir a revelação com velocidade, essa sempre foi o, né? O, o tema, né? Daquilo que nós ouvimos das palavras ali que foram transmitidas, né? Pelos pastores que com muita propriedade, com revelação, trouxeram ali as mensagens. O que nós ali, sabe, Elias, nós contemplamos é a alegria dos irmãos, muitos ainda não tinham eh voltado ao Manaim, devido a pandemia, né? O Manaim ficou bastante tempo parado, fechado, né? E ali, nós podemos contemplar os, principalmente os jovens, né? Que você iniciou falando dos jovens, né? Os jovens alegres, né? Participando do seminário, um seminário ali que nós eh contemplamos a a manifestação do senhor, jovens que foram batizados com o Espírito Santo, o senhor numa aula que o pastor Gedeuti, ele estava transmitindo, o senhor deu ali uma uma revelação que muitos jovens que estavam no Manaim também, aqueles que estavam, né? Eh ligados ao Manaim foram batizados com o Espírito Santo. Aí você vê uma revelação dessa extraordinária que alcançou vários jovens, alegria, né? Contemplamos isso, né? Vivemos, né? Podemos eh contemplar aquele momento tão especial. Eh os jovens, né? Depois nos intervalos também, né? Ali se confraternizando, tirando as suas fotos, que é muito natural, né? Uhum. E e foi um momento assim especial, não só pros jovens, mas todos que estiveram, participaram ali. Foram três dias eh ricos, né? E uma coisa interessante, uma média de mil duzentos participantes nós tivemos em cada evento ali, aproximadamente cada evento nós tivemos ali no Manaim. Maravilha, né? Porque o senhor falou da pandemia, né? Ficou fechado, depois foi voltando gradativamente, né? E agora já um volume maior de irmãos podendo subir e e tem se e foi realmente maravilhoso. Quem quem esteve acompanhando em casa, né? Foi maravilhoso acompanhar as aulas e os irmãos que estavam ali realmente presencialmente e sentindo ali a presença do senhor foi realmente maravilhoso e é muito importante os irmãos fazerem o seminário, né? Pastor. Não, sim, isso faz parte, né? Eh o seminário na verdade não é para formação, né? Não existe isso, não é isso. O seminário está relacionado a aquilo que é a parte espiritual, o entendimento da doutrina, né? Que é acima de tudo, né? É o entendimento da doutrina para que eh os fiéis, né? Para que os servos de Deus possam estar integrados na doutrina que é o principal para que você possa caminhar e alcançar aquilo que é o projeto de Deus na vida do homem, né? E muitas experiências são vividas e contadas, né? Uma experiência que marcou bastante, eu apesar do pastor ter falado que já contou várias vezes, eu ouvi pela primeira vez, o pastor eh Amadeu contando sobre a pessoa que ele encontrou lá no Manaim, né? Que era o médico dele, né? E isso aquilo ali marcou pro jovens também, tá? Interessante que ele contou essa experiência lá no Manaim, esse final de semana e interessante como marcou ali a vida dos jovens, porque ali é universitários, né? E foi muito importante pra eles entenderem que que é um Deus que que está presente na vida deles ali, que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com o senhor que vai estar com eles, aonde eles estiverem, na fidelidade deles, eles vão contar com Deus e aquilo que até mesmo eles transmitirem ali na faculdade com seus colegas, o testemunho, né? Até mesmo uma semente que eles lançarem lá no coração dos seus colegas, aquilo ali vai ficar, né? E o testemunho deles acima de tudo, vai ficar, porque eles vão testemunhar aquilo que eles têm vivido, né? A a obra do senhor como forma de vida. Foi muito marcante pra eles ali, nós nós vimos isso, presenciamos ali, eles hábitos, né? Atentos às experiências que foram contadas e as aulas que eles ali com muita sinceridade nós nós participamos e contemplamos isso da parte deles. Amém. A você que participou do seminário, tá nos assistindo agora, tá aparecendo aí no canto da tela um QR Code e escrito conte sua experiência, se você viveu alguma experiência, né? No seminário desse final de semana, né? Você pode contar, você que assistiu em casa, convidou alguém, se alguém teve uma experiência com o senhor, né? Porque o seminário, ele ali, pros irmãos em Domingos Martins que estavam ali assistindo o o seminário presencialmente, mas não, né? Pastor, o o a a a benção do senhor vai além, como os irmãos estão nos assistindo agora, daqui a pouco nós teremos o culto, irmãos já contaram experiências, pastor Marcelo Vileira, que tiveram com pastores aqui contando sobre suas vidas, sobre as suas as suas experiências com o senhor, suas suas conversões e irmãos tiveram experiências maravilhosas no lar, às vezes no trabalho, então se você teve a sua experiência com o senhor nesse final de semana, aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na na tela e você é direcionado imediatamente pra você colocar onde você vai contar a sua experiência, se você viveu uma experiência com o senhor, fique à vontade, pode contar e isso pra nós, né? É de muita valia, não só pra pra não não só eh não é pra medir a audiência ou isso não, é pra testemunhar daquilo que o senhor tem feito, né? Através da rádio Manaim, da TV Web Manaim, através do canal oficial da igreja Cristã Maranata, isso serve de testemunho, né pastor? É, testemunho e até mesmo eh a experiência que você teve, cê vai não é poder contar, vai servir para outros, não é? Uhum. Vão poder participar de uma experiência que você viveu, não é? Que vai até mesmo quem sabe, não é? Chamar atenção, trazer ali a até esperança para aqueles que às vezes tão passando por momentos difíceis e vão ver o seu testemunho e com certeza a semente vai ficar no coração. Bom, por exemplo, nós falamos o pastor Amadeu, né? Às vezes eh você tá numa faculdade, cê tá em algum lugar, cê fala não, eu não vou falar pro cidadão, pra essas cidadãs, cê não vai aceitar não, não vai aceitar o senhor, isso é assim, não, o testemunho, né? Ele, ele disse que a pessoa chegou a ele, cê tá lembrado de mim, ele foi sincero, não, não estou lembrado, eu sou o seu professor fulano, ah, você é fulano, então é isso, né? É o mistério, né? O pastor Giletti tem falado, a obra do senhor, a palavra do senhor, é o mistério, é o mistério, o mundo não conhece, mas há uma igreja, há um povo que conhece e há um povo lá fora que precisa conhecer, o mundo não conhece, mas muitos estão sedentos, querem conhecer, hoje pastor, nós estamos já em cima da hora, mas hoje uma colega de trabalho me ligou e quer visitar a Rádio Manaim. Já tem tempo que ela tem falado que ela tem encontrado com pessoas dessa minha área, eu falei, é, eu tenho encontrado pessoas assim como você e tem falado de de Deus pra mim, de Jesus pra mim e eu tenho me sentido incomodado, eu falei, não, você pode visitar a hora que você quiser, então eu deixei aquilo que eu fazia, aquele tipo de coisa, assim, aquela, aquela, aquela religião, ela falou, não, não tem nada contra aquilo, mas não serve pra mim mais, mas eu tô me ficando incomodada, eu falei, olha, eu já falei com você, é o Espírito Santo e tal, do senhor tá, tá incomodando, então a gente tem que ser luz na vida dessas pessoas, a gente tem que não ser luz, a gente tem que mostrar a luz, a luz, ela tá na escuridão, ela tá perdida, essa pessoa tá perdida, mas a gente tem que mostrar o caminho, né, pastor? E lembrar que a palavra do senhor, né, Elisa, jamais volta vazia, né, então, eh, nós somos usados pelo senhor, cada, cada servo de Deus tem que entender isso, nós somos instrumentos na mão do senhor, né, nós temos que fazer diferença, aonde nós estivermos, nós somos usados e às vezes nós não sabemos, né, que nós estamos sendo usados como uma palavra, para uma pessoa que tá precisando de ouvir, como seu testemunho aí, né, então quantos já tem vivido esses momentos, as experiências de, de, sem saber, traz uma palavra para alguém e aquela palavra que você está trazendo, é o Espírito Santo do senhor que tá te usando pra transmitir aquela palavra, isso é, isso é, é maravilhoso. Maravilhoso, e por falar em palavra, pastor, nós já estamos aqui faltando com sete minutos para o início do culto desta noite, o senhor pode dar uma prévia aí da, da passagem bíblica que será lida, que será é, a palavra, nós vamos hoje, eh, está em Josué, capítulo quatorze, né, o versículo dez, que diz assim, e agora é isso que o senhor me conservou em vida, como diz quarenta e cinco anos agora, desde que o senhor falou esta palavra Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de oitenta e cinco anos, a experiência de Caleb, o homem notável, que serviu ao senhor, não é, aos oitenta e cinco anos, ele falar ainda isso, não é, que ele estava com vigor, que o senhor ainda estava com ele, e que o senhor o conservou em vida, eu quero dizer uma coisa aqui para os nossos irmãos, o que que tem te conservado em vida? Sabe o que que tá te conservando em vida? A palavra revelada. Glória a Deus. O clamor pelo sangue de Jesus, a doutrina, a palavra, o corpo, mas tudo aquilo que nós temos aprendido nesta obra maravilhosa, se você está de pé, glorifica o senhor, porque é isso que tem que te conservando, que está te conservando nesse momento. Amém, louvado seja o nome do nosso senhor Jesus, Josué catorze, não abra sua bíblia que daqui a pouco, né, a palavra do senhor será pregada, o culto será conduzido pelo nosso querido pastor Marcelo Vilela e que vidas possam ser alcançadas, curadas, libertas, salvas, em nome de Jesus. Pastor, nós agradecemos a presença do senhor aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade a todos a paz do senhor, nosso abraço aí a todos os nossos irmãos queridos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né, Elias? Amém, louvado seja o nome do nosso. Daqui a pouco estaremos lá no culto. Amém. glorificando o senhor. Isso. Pastor Marcelo Vilela se dirigindo para o estúdio quatro do satélite e já já oito horas, vinte horas, horário de Brasília. Dá tempo ainda de você compartilhar o link pra que mais vidas possam ser alcançadas. E nós nos despedimos de todos, queridos, amigos, irmãos, com a paz do senhor Jesus.